Nessa última sexta-feira, 5 de julho, aconteceu o já tradicional Arraiá do Seu Vigário, do Padre Reginaldo Manzotti. Foram mais de 5 horas de transmissão através do seu canal oficial. Um momento realmente de muita alegria, música, oração e, claro, muitas bênçãos derramadas através das belíssimas palavras do nosso querido padre. Vamos ver aqui alguns dos momentos dessa noite maravilhosa, o Arraiá do Seu Vigário, do Padre Reginaldo Manzotti. O Arraiá do Seu Vigário, do Padre Reginaldo Manzotti. O Arraiá do Seu Vigário, do Padre Reginaldo Manzotti. Música 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 Música